Eu falei com o blindado depois da sua luta, ele foi super respeitoso assim, ele falou Cara, é muito duro, eu acertei ele com umas mãos que outro cara não aguentaria e ele me acertou, ele falou assim Ele me acertou de um jeito que eu não tinha sido acertado faz uns 5 anos, ou mais até, eu não lembro exatamente o tempo que ele falou E eu lembro de eu assistir naquela luta, a gente pensava, a hora que você botava uma pressão assim e ele ia pra trás na grade com a guarda alta Eu lembro nitidamente de você parado assim e meio que você dá uma olhadinha direitinho pra ver onde é que tá O cara com a guarda alta, você vai e bate por trás da guarda do cara e eu falava, caralho E você vê uma parada, você fala assim, porra, esse cara tá... é outro nível, é outro nível Eu detesto a palavra violência, pois ela tem uma conotação negativa Isso foi esporte Foi lindo Mas aceito se quiser chamar de violência bonita Dou um desconto porque foi algo de cair o queixo Isso foi... estou impressionado com o que vimos Eu tava no octógono após a luta e o Mark Goddard chegou e falou, faço isso há 20 anos E ele disse, o jeito que ele bate nas pessoas, o som é como nada que já ouvi antes Ele falou, é sobrenatural Foi isso que ele ficou repetindo Ele dizia, é sobrenatural Nossa, é loucura Tchau Tchau